Basquete brasileiro. Como você vê o basquete brasileiro hoje? Em tudo, assim, estrutura, mais formação, até mesmo, até chegar à seleção brasileira, eu sei que hoje você faz parte da comissão técnica também, mas aí a gente pode falar um pouquinho mais pra frente sobre o Copa do Mundo. Mas como você vê o basquete brasileiro hoje? Gui, eu vejo o basquete brasileiro tendo um crescimento. Hoje a gente vê campeonatos importantes, como a LDB, a gente vê dois campeonatos importantes, a CBB fomentando o basquete de forma clara, o NBB é um trabalho, um campeonato organizado, mas eu vejo que pode melhorar muito ainda, eu vejo que tem muito espaço pro crescimento. E é muito importante que a gente tenha união, cara. Hoje em dia existe, né, algumas diferenças entre CBB, Liga Nacional de Basquete. Eu visualizo que isso tem que ser resolvido da melhor maneira, pra que a gente possa, através de uma união, fomentar mais o basquete, aumentar o nosso leque de opções, massificar com o maior número de jogadores. A gente tem poucos jogadores de nível, a gente não tem muitos jogadores, os melhores jogadores, eles são cobiçados, concorridos, né, eles têm uma... Sim. Gera uma concorrência pelos melhores, porque não tem muitos jogadores de ótimo nível técnico. Então, assim, tem muito pra crescer, muito pra melhorar. Eu acredito que a seleção esteja passando, você falou de seleção, por um momento de transição, onde jogadores vão ter que se empoderar daquilo que eles estão assumindo, de geração, e no Brasil acontece muito isso. A geração do meu pai ficou muito tempo, a geração Oscar Marcel ficou muito tempo. A geração, depois que veio, em 2002, você vai lembrar disso. Nós fomos com seis jogadores mais velhos, um pouco, e seis jogadores mais jovens, que era Leandrinho, você, Alex, Thiago, Thiago Splitter. Marcelinho? O Marcelinho estava no meio. O Anderson? Anderson, Varejão e o Thiago Splitter, falou? Falamos. Falamos. Leandrinho, Alex... O Baby. Baby, boa. Ia ser o neném. Ia ser o neném para o Baby. Foi o Baby, exato. E essa geração fez um trabalho lindo, cara. Lindo na seleção. Era pra terminar com uma medalha olímpica. E essa é a minha opinião, tá? Não terminou por um fator, um jogo que era um jogo equilibrado, né, de uma... Ia ser a medalha olímpica no Brasil, cara. E essa geração merecia muito. Porque foi uma geração que começou mais jovem, tinha união, buscava coisas bacanas, acabou não dando certo. Mas ficou um gap e agora nós temos que fomentar e trazer essa geração de uma forma mais rápida pra jogar um Mundial, uma Copa do Mundo, cara. E já entrando assim, essa geração precisa se empoderar. Tivemos uma classificação importante. A Argentina ficou fora, por exemplo. Mas é uma geração... Eu falo que nós estamos muito longe, né? A Europa é tudo pertinho. Então eles têm um intercâmbio muito grande. Os jogadores lá, eles jogam o tempo todo com... Hoje, o mundo globalizado, nós estamos jogando a Champions. Agora nós vamos jogar a Intercontinental, como o São Paulo jogou ano passado. Como o Flamengo já jogou. Mas o intercâmbio tem que ser maior pra que a gente possa trazer uma geração com melhor nível e ir se empoderando mais rapidamente daquilo que precisa. Eu não vou pedir a sua opinião porque não é justo com você, mas eu vou dar a minha. Em relação a essa questão CBB Liga. Eu acho que a CBB tem que focar muito mais na fomentação do esporte, em como eles podem auxiliar as federações a fomentar mais o esporte. E o profissional deixa para os clubes. Porque é profissional. Na verdade, eu até acho que deveria ser ainda mais profissional no sentido em que os times têm que pensar em como eles têm que dar lucro. É porque hoje... É, dá resultado. Dá resultado. Tem investimento, tem que ter resultado. Mas eu não vou pedir a sua opinião porque não é justo com você fazer isso. Não, de verdade, de verdade. Eu sei como é que funciona. Eu sei como funciona. E não, não vou. Agora, a minha pergunta é, o Brasil está evoluindo? Está, mas está evoluindo na mesma velocidade que os outros países? Não está. A verdade é essa. E nós precisamos. E nós somos parte integrante. Você fala. Gui, e eu sou parte integrante. Eu preciso gerar mais fomento ao esporte, ao basquete.